1, 2, 3, vai Estranho que é sentir saudade Vontade mesmo tão distante Sentir que é uma eternidade O suspiro que demora Somente um instante Ah, o silêncio mora No exato momento Em que sua voz vai-se embora Como eu nem percebia E essa ausência enorme Sempre me fez companhia Que bom que é sentir saudade Que bom que é ser tripulante Num apacato infinito Sozinho e altivo Sob o sol opoente Ah, o silêncio mora No exato momento Em que sua voz vai-se embora Como eu nem percebia Que essa ausência enorme Sempre me fez companhia Que bom que é ser tripulante No exato momento Que bom que é ser tripulante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.